Esse é o terceiro vídeo de uma série de resumos do livro O Gênio Egoísta, de Richard Dockles. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. É impossível contar quantas são as espécies viventes, muito menos conhecer externa e internamente toda a complexidade biológica. No entanto, apesar dessa variedade, a semelhança química no DNA espantosa de bactérias e elefantes são os mesmos blocos de construção, mas que permitem a produção de infinitos tipos de máquinas de sobrevivência para a preservação dos gênios. Os primeiros replicadores podem ter sido quimicamente semelhantes ao DNA, ou mesmo totalmente diferentes. Porém, logo o DNA como conhecemos se revelou mais estável, e os replicadores que fugiam dessa norma foram todos eliminados. Essa estabilidade do DNA é decorrente do arranjo dos seus blocos, os nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina. É um par de cadeias longas em espiral, tridimensionalmente observado como uma dupla hélice, ou um espiral imortal, segundo Richard E. Dawkins. A ordem desses blocos que é responsável por toda a biodiversidade e pela individualidade de cada organismo. A informação genética comumente se encontra desmembrada em um ou alguns cromossomos, todos com a copa em cada célula que forma um corpo, mesmo que sejam trilhões delas. Considere o corpo como uma construção gigantesca, cada célula ser em um cômodo, constante com todas as plantas para se construir o corpo. No contexto humano, as plantas de construção estão repartidas em 46 volumes, os cromossomos, nos quais as páginas representam os genes com clareza onde começam e onde terminam. A replicação é uma atividade do DNA intimamente relacionada à divisão celular, seja para a bactéria, que se duplica, ou um zigoto, a cópia-macha que passa por trilhões de divisões celulares até formar uma pessoa. Em adição a isso, reflita que desde a origem da vida, esse processo nunca parou. Não é apenas papel do DNA copiar as plantas de construção, como também colocá-las em ação para fabricar um corpo. O primeiro passo é a tradução do seu código de 4 nucleotídeos em um alfabeto de 20 aminoácidos. O produto disso é uma proteína, um grupo de moléculas que compõe boa parte da estrutura das células e exerce quase todos os papéis dentro dela. Cabe ao genes promover uma supervisão da tradução, afinal, o corpo é semelho de preservação, já havendo seleção desde o caldo primordial para um sucesso em construir a melhor máquina de sobrevivência. Um sucesso que deu fruto a músculos, olhos e cérebros. Embora o genes desconhecesse seu futuro, apenas estavam sendo genes. A supervisão é um produto de milhares de genes, que partilham a mesma máquina de sobrevivência em uma aventura cooperativa. E a atividade de cada gene depende da parte do corpo no qual ele se encontra, e também de quais são seus companheiros ativos nesse local. É como se as páginas de uma planta fizessem referências umas às outras. No entanto, embora os genes formem uma rede intricada, fenômenos como a reprodução sexual garantem que essa rede seja desmanchada, e, com o passar das gerações, que apenas unidades sobrevivam. O que torna o indivíduo uma combinação transitória de genes duradouros. Foi mencionado que as plantas do corpo humano estavam descritas em 46 volumes. No entanto, como uma espécie sexuada, metade desses volumes, 23 cromossomos, são de origem materna, e os outros 23, de origem paterna. O conteúdo é praticamente o mesmo, porém, oferece-se alternativas diretas para a mesma instrução, página a página. Por isso, são cromossomos pareados. As plantas agora podem ser vistas como um fichário. Se, por exemplo, o volume 13 precisa da página 6, que determina a cor dos olhos, existem várias opções para essa página, na população. Castanho, azul, verde, só algumas delas. Os cromossomos 13A, digamos, do pai, e 13B, da mãe, podem muito bem adquirir a mesma versão azul, gerando o filho de olhos azuis. E se essas informações forem contraditórias, como uma página para o olho castanho, um cromossomo da mãe? Nesse caso, a criança exibiria olhos castanhos, tornando essa uma característica dominante em relação à cor do olho azul, a recessiva. Interações entre outros genes podem ainda trazer uma característica intermediária, uma completamente nova. Nessa analogia, a página 6 representa o gene da cor de olho, e as diferentes cores, os alelos, competindo por uma vaga na mesma parte do cromossomo. Por fim, todo o conteúdo de genes em suas diferentes formas de apopulação é chamado pool de genes. É como se todas as páginas do fichário fossem destacadas e organizadas em pilhas. Diferente da mitose, que divide uma célula de 46 cromossomos em duas da mesma quantia, a divisão celular que formam os espermatozoides e os óvulos, a meiose, reduz esse número pela metade. São 23 cromossomos definidos ao parear aleatoriamente cada par de volumes e isolá-los. A fecundação é o processo de restauração ao acaso dessa base, a fusão na algameta feminino e o masculino para produzir um zigoto de 46 cromossomos. Tudo isso torna o indivíduo mais único. Em adição, uma camada a mais de casualidade entra nessa conta, o crossover. Um destaque da mesma parte de dois cromossomos pareados, seguido da troca deles. Uma consequência disso é um mosaico de genes. Contudo, um olhar mais aprofundado na metáfora do cromossomo como fichário começa a perder sentido, uma vez que o crossover não apenas troca páginas entre cromossomos, como também pode trocar pedaços das páginas. Dessa maneira, em vez de 46 volumes de páginas bem definidas, o material genético se comportaria como 46 volumes de rolos. É possível combinar os cromossomos dos pais, independentemente do que está escrito. O crossover desfaz a ideia do gene como um cistron, uma sequência de nucleotidos entre os sinais de início e de término, que codificam a proteína. Sujenta uma demanda de uma nova definição de gene, que se encaixa aos propósitos do livro. Assim, Dawkins trata o gene como uma porção do cromossomo que dura gerações o suficiente para poder ser tratada como unidade de seleção natural, ou seja, um replicador de alta fidelidade e longevidade. Essa unidade genética independe do tamanho, sendo capaz, inclusive, de se encontrar uma dentro da outra. Contudo, quanto menor a extensão, maior é a probabilidade dela persistir, em virtude da menor chance de quebrar por crossover. Já que, assumindo o que vai acontecer em algum ponto, uma unidade igual à metade de um cromossomo possui 50% de chance de quebra, já uma unidade de 1% do cromossomo, 1% de chance de quebra. Os cistons são bem menores do que 1% do cromossomo, possibilitando que vários deles permaneçam vizinhos ao longo de muitas gerações. Em teoria, isso permite o rastreamento do gene até o seu criador original. Criar um gene aqui está em um sentido unicamente de um arranjo específico de nucleotídeos passar a existir, o que acontece o tempo todo, porém, com os menores arranjos indicando maior probabilidade de já estar presente em um ancestral mais antigo ou de persistir no futuro. A criação pode ocorrer no próprio crossover, ou em outros eventos, como a mutação pontual. Uma alteração em único nucleotídeo vai equivalentar a um erro de impressão de única letra nas plantas de construção. Quanto maior o tamanho de uma unidade genética, maior a probabilidade de ocorrer mutação em algum ponto. Alterações ainda mais drásticas podem acontecer, como a inversão, um destaque nas extremidades de um cromossomo seguido de uma inserção invertida. A longo termo, estamos falando da aproximação de duas partes que trabalham melhor juntas. Existem espécies de borboletas de gosto ruim, com marcas que advertem os pássaros de comê-las. Outras são palatáveis, mas igualmente evitam de ser comidas ao mimetizar aquelas de gosto não agradável, em cor e formato. Muitas dessas borboletas são especializadas na imitação de apenas uma. Contudo, certas espécies são exceções, imitam duas. Não ao mesmo tempo, visto que pareceriam com nenhuma delas e logo seriam devoradas. Esse é o caso de um único gene multifatorial. Não um cistro, mas se um junção deles, resultante de inversão e outros rearranjos. O produto foi uma unidade genética com um alelo, com cistros para a mímica da espécie A e um outro para a espécie B. Os genes podem ser considerados quase imortais, pois são raramente divididos, e quanto menor a probabilidade de quebra, maior é seu encaixe na definição. Assim, os genes não envelhecem. Eles são habitantes do tempo geológico ao longo de inúmeras gerações de máquinas de sobrevivência, saltando de corpo em corpo na forma de cópias, assim como seus ancestrais replicadores na sopa primordial. Para Dawkins, outras unidades de seleção não se adequam tão bem quanto os genes. As populações podem perdurar por muito tempo, mas logo se misturam e perdem a sua identidade. Diferente disso, o indivíduo é uma unidade discreta o suficiente, porém, de um modo que impede de ser alvo da seleção. Trata-se de uma entidade de cópia única, que na reprodução sexuada sofre contaminação cumulativa de suas propriedades. Em uma escala menor, os cromossomos sofrem do mesmo mal que a população, a perda de identidade. Como a mão de baralho se altera, eles também são embaralhados, e apenas as cartas, os genes, sobrevivem. Por fim, os cistros não seriam longos o suficiente. Apesar de o gene ser a unidade básica do egoísmo, ele não é totalmente independente e livre, quanto possa parecer. Não existe um gene para pernas longas, ou para um comportamento altruísta. O que acontece é uma cooperação multigene sob influência do ambiente. No entanto, os genes existem na forma de alelos rivais por uma vaga no cromossomo, com as diferenças sendo o que importa na luta pela sobrevivência. Isso torna conveniente falar de um gene para uma certa função. É como um fertilizante, que não faz uma planta crescer por si só, mas que, na constância de outros fatores, a torna maior do que na sua ausência. Imagina a formação de um grupo de oito remadores de canoagem. Uma pessoa não consegue vencer uma corrida sozinha. Além do que, cada um dos membros é melhor na sua função. Digamos que, diariamente, um treinador escolhe três composições aleatórias, e os faz disputar uma corrida. Os membros de canoa vencedora são marcados como bons remadores, e os das perdedoras como ruins. Por azar, os bons remadores nas suas posições podem cair em um grupo ruim, ou mesmo perder por conta de um vento que sopra mais forte. Contudo, na média, os melhores ganharão. Sem um ser vivo, todos os genes também estão na mesma canoa, por meio da qual rimar mais rápido é análogo ao sucesso na sobrevivência. Genes bons podem se cair com genes ruins, que colocam tudo a perder, ou até serem vítimas de um raio. A diferença é que os melhores possuirão réplicas em outras máquinas para sobreviver. A seleção natural favorece os genes que cooperam com o resto do time. Genes para dentes cortantes e afiados, para comer carne, não fazem sentido em um herbívoro. Isso não significa que comer carne seja uma ideia ruim, apenas que há um contexto inadequado. A teoria do gene egoísta também dá conta de explicar por que os indivíduos envelhecem e morrem. A velhice é nada mais do que um escape da seleção natural, que favorece genes que adinham o efeito de genes letais e semisletais, e acelera o efeito de genes bons. O saldo é a tendência da reprodução em idades menores e a acumulação de efeitos deletérios em idades mais avançadas. Mesmo a existência do crossover e da reprodução sexuada, que corta pela metade da contribuição genética dos pais, pode ser explicada. Antigo de tudo, que o indivíduo e a máquina de sobrevivência é apenas uma associação momentânea dos genes. Também há genes egoístas para a reprodução sexuada, que manipulam outros genes. O mesmo vale para os genes de crossover ou para aqueles que promovem mutação. Se o gene manipulador conquistar a vantagem com isso, suas cópias se propagarão no pool de genes. Um outro desafio que aparece é a quantidade excedente de DNA. Há muito mais do que se precisa em um organismo. A grande parte nem mesmo é traduzida em proteínas, mas na visão do gene, o DNA apenas tem que sobreviver, mesmo que seja como um parasita ou um passageiro na máquina de sobrevivência. Agradeço a atenção e nos encontraremos no capítulo 4.